Olha, a polícia investiga a morte de uma idosa de 80 anos que morava sozinha numa chácara em Bonfinópolis, na região metropolitana. O carro estava com marca, o corpo, perdão, estava com marcas de violência, mas nada foi roubado. A família quer uma explicação. Os detalhes desse caso com o repórter Divino Rufino. O vídeo mostra toda a alegria de Raquel Souza da Silva, de 80 anos de idade, na comemoração de um aniversário. As imagens foram feitas no mesmo local onde a idosa foi brutalmente assassinada, quase um ano depois. Um crime cercado de mistérios. O assassinato ocorreu no dia 25 de fevereiro, numa chácara em Bonfinópolis, a 37 quilômetros de Goiânia. Raquel morava sozinha e foi atacada com um objeto pontiagudo, sem chance alguma de defesa. 21 dias se passaram e uma pergunta persiste. Quem matou a dona Raquel Souza da Silva? Nós estamos aqui com um dos filhos da vítima, o André Luiz, porque ele quer justiça, obviamente. O laudo cadavérico apontou que a sua mãe morreu em decorrência de uma anemia aguda por conta de uma hemorragia. O corpo apresentava muitas marcas de violência, né André Luiz? Com certeza. Ela estava aqui no braço aproximadamente uns 40 centímetros, num rasgo, não sei de qual objeto. Na perna direita, um furo e próximo aqui da canela também tinham várias escoriações. Existe inclusive a suspeita de que ela pode ter sofrido abuso, exames foram feitos, os resultados estão sendo aguardados aí, né André? Exatamente. Estão aguardando da Polícia Civil os laudos. Os investigadores acreditam que pode ter sido alguma pessoa que já conhecia a chácara, né? Não era uma pessoa estranha ali na região que cometeu esse crime. Exatamente. Pelo acesso que eu já tive com a Polícia Civil, que seja uma pessoa próxima. Não levaram nada da chácara, né? Sua mãe foi assassinada e nenhum bem foi subtraído. Exatamente. Não sumiu nada, o celular dela ficou em cima da mesa, a televisão não tem nada, nada de arrombamento, nada, nada saqueado. Sua mãe tinha inimizade com alguém, com algum vizinho? Até onde eu sei, não. Você é mais do que ninguém que é uma resposta para esse crime, né André? Exatamente. Aguardo, preciso que seja sanada. Eu não quero que seja mais um caso impune. Minha mãe não veio nesse mundo para ser número.